Oi, meninas, tudo bom? No vídeo de hoje, eu vou fazer resenha de todas as maquiagens da Rihanna. Então, meninas, é o seguinte. Fenty Beauty agora tem no Brasil, né, gente? Brincadeira. Mas eu até entendo ela, né, porque as pessoas do Brasil gostam muito de construir uma maquiagem mesmo não tendo dinheiro. Então, ela levou a Fenty Beauty pro Brasil, marca da Rihanna, tá? Então, no vídeo de hoje, eu vim testar, né, porque eu perguntei pra vocês lá no Instagram, que eu militei antes, né? Tinha muitas influências brancas fazendo publicidade pra Rihanna e tinha poucas pessoas negras, né? Então, não sei se a Rihanna tá sabendo disso. Eu fiz stories, a Rihanna não visualizou. Eu não sei porquê, gente. Também tô nem aí pra ela. Pior pra ela, tá? Não pra mim. Mas tem muita influenciadora reclamando nos stories. Vulgo Karen Bacchini, que reclamou como se a Rihanna tivesse a obrigação de mandar press kit pra ela, né? E a Rihanna não tem essa obrigação. Tanto que a Karen não ganhou press kit. Se a Karen não ganhou, muito menos eu ganhei, tá? Que eu tive que ir lá comprar. E eu tô vendo aí que tem muita blogueira falando bem da base. Uma base que é muito cara pra vocês. Não pra mim, tanto que eu comprei. Mas é muito cara pra vocês e tem muita blogueira falando bem só porque Ah, é base da Rihanna. Como se ela fosse a foda, como se ela fosse a tal. Ela fez 50 tons de base. Não tem minha cor. Melhor do mundo! Todo mundo sabe que eu sou dourada. Que eu sou caramelizada. Pra achar um tom de base, foi muito, 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 muito difícil, gente. Tá? Provavelmente eu tenho que fazer misturinha pra achar o meu tom de base. 50 tons de base não tem o meu tom de base, tá? Não achei lá grandes coisas quando eu vi lá. Não pude testar em mim, não deixaram, né? Pra não quebrar as normas, né? Que tem de... De tuto pom. E eu falei pra menina, garota, eu quero. Ela, não, mas é que não pode pra não passar Covid. Foda-se, eu quero, caralho. Foda-se a vida. Ela, nem aí, não me obedeceu. Fui lá nascer forrada à toa. Soubesse, tinha comprado até pelo site. Ah, menina, diz que a base oxida. Eu falei, sério, é? Você acha que eu não sei? Tira, falei nada, só pensei. Eu odeio pedir informação pros outros. É meu jeitinho de ser. Odeio! Quando a pessoa quer ficar me explicando uma coisa que eu sei, mas eu não tenho vergonha. Eu tenho vergonha de falar que eu sei. Ai, é horrível, gente. A gente começa vendo pela caixinha. Não sei se vai tá focando pra vocês, meninos tuto pom. O meu tom, gente, é o 360, disse ela. Porque também não quis discutir muito com ela, tá? Que se tiver errado, eu vou lá trocar. A caixinha é mais do mesmo, assim, né? Preto, com um off-white, tão vendo, ó? É bem pesadinha a caixa. É pesada. Não caiu. Eu acho um problema que caiu muito rápido, tá? Era pra demorar mais um pouco. Aí vem mais outra caixa, tá? Um desperdício de papel, né? Pro ecossistema. Enfim, gente, ó. Não precisava dessa caixa aqui de dentro, ó. Primeiras impressões. E a da base da Bani Maria? Porque parece muito. E aí, meninas, olha. Essa é a base da Rihanna. É de vidro. Contém filtro solar. É soft matte. Longa duração. Foundation. Fonte entende. Satine long e tênue, tá? Shake well. Be a agiter. Tem que agitar antes de beber. Tem 32 ml. Só de leve comparação com a da boca. 30. A boca... Não sei pra que eu peguei. Mais do mesmo. Achei nada demais. E pelo preço, o valor da base... Deixa eu ver. Cheio de critérios, né? Com a Rihanna. 219 dólares. Eu acho que no mínimo tinha que ver a cara da Rihanna ir cantando uma música. Oh, na, na. What's my name? Oh, né? Pelo menos. Não saiu de primeira, ó. Eu apertei. Não saiu de primeira. Ó, pump ruim. O que acontece, meninas? Eu poderia passar... Eu não passei hidratante. Passei nada pra vocês verem como a base fica na minha pele. Porque eu sei que vocês não hidratam a pele de vocês, tá, gente? Então, não hidratei minha pele. Não passei nenhum primer também. Eu sei que ela tem. Mas eu não passei porque eu quero ver como fica a base, né? No meu rosto. Gelada. Achei a base bem gelada. Ela oxida muito. Então, você tem que pegar um tom mais claro que o seu, porque ela oxida. Vocês percebem que tem um acabamento bem natural. Vou passar só desse lado aqui e desse aqui eu passo depois, tá? Ó, mais um pump. Vamos ver que eu tenho algumas pequenas leves manchinhas do dia a dia aqui, né? Enfim, por conta da minha alergia também. A shiitake. Eu insisto em comer. Vamos ver se tampa. É uma base que tem cheiro. Não sei se eu gosto tanto assim de base com cheiro. Não é um cheiro ruim. É um cheiro de hidratante corporal que vocês compram na farmácia. Mas tem cheiro. Ela é bem... Dá pra ver, ó. Que ela já tá secando já. Ela é bem matificada mesmo, né? Que a Rihanna, pra quem vê nos shows dela, ela tem a pele bem oleosa. Por isso que ela fez uma base bem matificada. Como eu não tenho muita mancha de pele, muita mancha quineica, né? Não tenho tanto assim. Foi fácil de cobrir mais nessa região. Eu senti uma certa dificuldade da cobertura dela. Não achei a cobertura dela a lá incrível. Mais um pump e já vai a base inteira já. Não achei que rende tanto assim, tá? A Rihanna tem muita coisa, né? Na linha dela Fenty Beauty. Marca da Rihanna, tá? Que eu tô passando no meu rostinho. Eu vi muita coisa desnecessária. Por exemplo... Não tem exemplo. Já tá oxidando, tá? Eu já vejo aqui ela oxidar. Ela é meio difícil também de espalhar. Não é tão fácil assim. Requer tempo pra trabalhar com essa base. Ó, vou dar um zoom aqui pra vocês. Pra vocês verem como que ficou minha pele, olha. Essa é a parte com a base. Não sei se vai tá focando, meninas. Essa é a parte... Essa é a parte sem a base. Muito ruim! Muito ruim! Nossa Senhora, gente! Vamos ver se ela é tão mate a ponto de vincar e de marcar linhas de expressões, né? Pela sorte dela, eu sou jovem. Então, não vai marcar tanto assim. Vamos ver até o final desse vídeo. Já tá marcando, ó. Como vocês conseguem ver, ó. Os olhos, ó. Tão vendo o meu olhar? Não sei se vai tá focando. Aqui, ó. Você vê que marca muito textura. Não sei porquê. Talvez precise de mais uma demão, né? De base. Tá? Vou passar mais uma demão de base. Pra vocês verem. Como vocês podem ver, passei mais uma demão de base. Olha a diferença. É, ela é bem natural mesmo. O meu fundo é um pouco mais amarelado. O meu fundo de tom de base. Ela deixa um pouquinho de textura. Mas é isso aqui, gente. Não tem salvação, tá? Se vocês estão procurando salvação na base da Rihanna, não comprem Fenty Beauty, tá? Porque não salva. Deixa uma pele bonita, sim. Vamos ver com o tempo. Porque ela oxida. Tem isso também, tá? Que ela oxida. Mas eu passei duas demão de base. Eu não senti tanta diferença, assim, nessas duas demão de base, olha. Mas é isso, gente. Agora eu vou passar do outro lado também. Pra dar continuidade ao tutorial. Vocês viram que eu tô bem séria, né? Pra julgar a Rihanna. Tem que tá séria. Então, meninas. É desse jeito que ficou a minha pele, ó. Como vocês podem ver. Bem de pertinho. 4K. Tutupom. Eu já dei todas as leves batidinhas que eu poderia dar. Como vocês podem ver, ela é uma base bem matificada. Ou seja, é para peles extremamente oleosa. Serve, então, pra você. Que a gente sabe que você tem a pele oleosa. Mas sabendo que muita gente vê um brilhinho na pele e já acha que a pele é mega oleosa. Não. É pra pele oleosa de verdade, gente. Ela é muito mate. Agora, meninas. Eu tenho que dar vida, né? Ao meu rosto. Porque eu tirei, né? A jaqueta. Calma. Mas eu tirei a jaqueta, né? E agora eu vou ter que dar vida ao meu rosto. Eu tô sem contorno nenhum. A Rihanna tem contorno. Mas eu não vi nada demais. Nada de diferente no contorno da Rihanna. Então, eu não comprei o contorno da Rihanna. Nada que eu não tenha em casa, hein? Nada que você também pegue. Qualquer pó compacto já serve pra contorno. Muita gente faz contorno com o nome contorno. E não precisa, gente. Qualquer pó compacto já serve. E eu vou utilizar o meu pó de sempre vegano da Bizela. Eu vou utilizar o meu pó de sempre. Que é o que eu gosto. Porque... Ah, não. Vou utilizar o outro. Porque eu quero ficar séria. Que eu vou gravar o jornal daqui a pouco. Vou utilizar o meu da Vult. Porque ele é um pó mais frio. Olha só, gente. Que seriedade que me dá já, ó. Vou usar esse sempre. Vou parar de usar o outro um pouco. Tava usando muito esse que eu tava enjoada, sabe? E aí, meninas. Todas as vezes que vocês forem fazer a nareba de vocês. Puxa um pouquinho aqui pro olho. Pra ficar mais... Tão vendo? Que começa daqui. Não pega logo do nariz. Tá? Diquinha, tá? Meninas. E meninos também. Tudo bom. Eu tô pegando uma foto base da Rihanna. Porque o que acontece? Eu não acho a Rihanna ousada nas makers. Eu acho que ela faz sempre a mesma coisa. Então eu tô pegando a foto base dela. Eu vou fazer a sobrancelha bem marcada. Ela não tem produto pra sobrancelha, Rihanna. Mas você vê que ela tem uma sobrancelha bem marcada. E bem feita. Não é só marcada. Ela tá bem feita. Gente, vocês tão vendo como a base tá se comportando. É uma base bem comportada? Será que a Rihanna deu educação pra ela? Foi boa mãe make? Às vezes aqui vocês conseguem ver como que a base se comporta na minha pele. Pronto, meninas. Como vocês puderam ver, já fiz minha sobra. Base, olha como ela tá se comportando. Tá? A base da Rihanna. Fenty Beauty. Tá? Vai que eu tô usando a base da Rihanna hoje, hein? Fenty Beauty. Não é pra qualquer um, não, tá? Só a gente rica tem base da Rihanna. Fenty Beauty é original e tal. Não sei se vai tá focando. Agora que a gente fez... Vamos pros olhos? Vamos pros olhos agora? A Rihanna, ela passa um marronzinho. A Rihanna tem várias paletas, várias cores. Só que todas as cores que a Rihanna tem, eu juro, eu já tenho, gente. Então, eu não vi motivo pra comprar a... É sério, eu não vi motivo pra comprar. Não tem nada que, tipo, nossa, a paleta da Rihanna. Tipo, o Jamie Charlie, sabe? Não é igual. Então, eu não comprei. Porque todas as cores que eu já tenho, eu já tenho uma paleta ou outra aqui. Então, como a Rihanna, ela não foge muito do marronzinho, porque ela é bem da preguiçosa. Ela não sabe ser blogueira, porque ela é preguiçosa. Ela só usa a imagem dela. Eu vou passar o marronzinho também, gente. Nada que a Rihanna não faça no dia a dia. Então, eu vou utilizar o meu da Nars, já que eu tô usando Fenty Beauty, marca da Rihanna. Eu vou usar o meu da Nars. Não tem no Brasil. E eu vou utilizar o marronzinho mais alaranjado. O da Zoom aqui, pra vocês verem tudo como eu faço. Tô usando Fenty Beauty, marca da Rihanna. Fenty Beauty. Tá, não teve jeito, porque eu já tinha pego, já tinha sujado o pincel. Ficou esse mais escurinho mesmo. Vocês tão gostando, gente, que eu voltei com as maquiagens no canal? Deixa aí nos comentários, tá? Comentem bastante aqui no vídeo, que eu posso também estar trazendo a da Gaga. Né, resenha da Gaga. Só trouxe a da Rihanna mesmo, porque os brasileiros, principalmente o Brasil, ficou perturbando muito, né? Faço a resenha da base da Rihanna! Já tava enchendo o meu sapo. Por que você não segue a Rihanna? Tô seguindo a Rihanna, mas eu já vou parar de seguir. Porque ela não tá me respondendo. Aí eu quero que vocês comentem se vocês estão gostando. Porque se for depender do último vídeo, se eu for avaliar pelo último vídeo, eu vou achar que não. Aí essa palitinha da Nars, tem esse aqui que é um tonzinho mais clarinho, que eu vou usar também aqui pra poder esfumar. Aí eu passo aqui o acabamento também, ó, pra deixar mais retinho. Mas depois eu também venho com a esponjinha e corto. Posso recorte-corte. Pega a esponjinha já sujinha assim, ó, e passo o acabamento. Gente, tô fazendo passo a passo da make, porque eu tô usando a Fenty Beauty, a marca da Rihanna. Pronto, gente. De olho ela usa... É isso que a Rihanna faz sempre. Eu fico enganando vocês. Aí, gente, eu não comprei o iluminador... Melhor do mundo! Eu não comprei o iluminador da Rihanna. Tem um porquê. Calma, deixa eu tirar o zoom, que eu tô com vergonha. Tem um porquê de eu não ter comprado o iluminador da Rihanna, tá? O iluminador da Rihanna, meninas e meninos também, tutupom, não tem fundo. Porque é um iluminador só de glitter, né? Pra dar pra todas as peles. Porque a Rihanna ficou bem preguiçosa, não quis fazer iluminador com fundo, fez um para todos. Se eu quiser comprar só o pó solto, o glitter, gente, eu faço isso no carnaval. Eu compro Fenty Beauty, marca da Rihanna, no carnaval. Tá? Eu não quero passar um glitterzinho porque eu não gosto. Eu gosto de iluminador pá! Eu gosto de iluminador vrá! Tagagadá! É o iluminador que eu gosto de usar. E a Rihanna não tem, gente. Eu vou comprar pra quê? Pra ficar aqui? Não! Eu não... Se realmente eu não gostei do iluminador, não comprei o iluminador dela. Porém, todavia, entretanto, eu comprei... Oh! Eu comprei, gente, o blush da Rihanna. Não achei grande coisa o blush, não. Mas eu comprei, tá? Comprei pra dar uma ajudinha pra ela. Enfim, ó. Caixinha, mesma coisa. Escrito Fenty. Não sei se vai tá focando pra vocês, olha. Lembra um pouco a era dela You and I. You and I, 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 and I. Diferente da base, o blush já tem um certo acabamento. Olha, não sei se vai tá focando. Tudo pão. Aí, eu sou esperta, tá? Que não sou trouxa, não Ela tem três blushes Um é mais roxinho, que não combina com o meu tom de pele O outro é mais nhenhenhen, né? Que é meio clarinho E ela tem esse aqui, que vem dois É um blush, olha, eu vou colocar aqui, ó É um blush, meninas, não sei se vai estar focando É um blush, se você ver bem de pertinho Ele é bem furta-cor, né? Holográfico, a embalagem, ó Aqui, se vocês verem bem de pertinho Veio sujo Mas ele é de boa qualidade, tá? É uma boa qualidade, não é qualquer bosta, não E aí, né, eu optei pelo blush Que vem dois, tá? Esse aqui é o Musco Mule Nome de bebida, quem é cachaceiro sabe E esse daqui, meninas, tutupom, é o Jinger Bing Tutupom O Jinger Bing vem um pouquinho mais que o Musco Mule Porque tá escrito aqui, senão eu não ia nem ver E aí, esse aqui, o Musco Mule Você faz de sombra Simples assim Você faz de sombra Faz de iluminador e tutupom De blush Pra vocês economizarem Isso aqui me custou 200 dólares Quem me acompanha sabe Sabe que eu não sou de investir tanto em blush assim Porque qualquer blush de cincão pra vocês já deu É só pra decalear aquela coradazinha Então nunca fui de investir em blush Até porque todo mundo sabe que é fake Não é um corado natural Você já tá cheia de argamassa na cara Blush, contorno pra mim, gente Eu nunca fui de investir Mas eu comprei Porque é fake beauty Ó, eu vou pegar esse aqui que esfuma bem Ó, carinha de saúde, meninas, tutupom Ó, aquela carinha de sonsa Mas com saúde Esse é o blush da Rihanna Que parece até um iluminador Eu que faço TV Eu não posso, tá? E eu passei aquele que não tem brilho Imagina o que tem glow Carinha de saúde, meninas, tutupom Isso aqui, ó Quando bate a luz Tá vendo? É uma coisa natural Esse é o blush da Rihanna E pros olhos Eu vou utilizar esse aqui Mas eu vou até passar um pouquinho na bochecha Ó, vocês tão vendo como se comporta, né? Tá bem comportado, ó Fica bem sutil Não é aqueles igual o da boca rosa Que é pá Muito embora Depois eu vou tacar um pouquinho aqui sim Que eu gosto do pá Aí tem esse daqui, ó Eu vou utilizar o dedo É, eu vou utilizar o dedo sim, tá? Pra passar no rosto No olho Tão vendo, meninas? Por que ou não, né? Que eu tô de olho fechado pra vocês verem Tudo é muito sutil, gente Porque a make de uma pessoa glamourosa É bem sutil, gente Olha Glamour e sutileza É sempre nesse olho Que o pigmento é melhor Não sei porquê Não sei se vai tá focando Focou! Focou nesse canal! Aleluia! Amém, Deus! Obrigada! Focou, gente! Ai, eu tô muito feliz Ai, é a primeira vez, gente Nesse tempo inteiro Que eu faço vídeo De canal Que focou Vem escrito FB Faint Building Marca da Rihanna Ai, aleluia! Amém, Rihanna! Obrigada! Que focou! Ai, que felicidade! Ai, eu vou chorar Será que pode chorar? Usando Faint Beauty É, gente É isso É sutilzinho, tá? Porque senão a gente não para de passar Eu vou passar um pouquinho do blush Só um pouquinho Só no... Na minha bochecha Pra ver como é que fica Que eu tô nervosa Querendo ver Pronto, gente Nossa, que eu vou guardar com cuidado Vou guardar num lugar bem especial Tá? Não que eu tenha gostado tanto assim Mas vou guardar num lugar especial Tá? Eu nunca investi em blush Não sabia nem que era importante Investir em blush Mas vocês tão vendo o que é, né, gente? Ó Hum... O arquinho do cupido dela Então, meninas Eu fiz de blush Mas vocês podem muito bem fazer de iluminador Porque dá, tá? É porque eu não vi graça nenhuma no iluminador E aí, meninas Tutupon Ela tem o rímel dela Rímel é rímel, gente O rímel... Qualquer rímel pra vocês dá, tá? Tanto que eu não comprei o rímel da Riana Porque qualquer um dá Rímel não Delineador, desculpa E rímel também, gente Rímel, delineador, né? Não comprei... Eu não comprei não, tá? Ai, ficou uma gracinha Ai, por favor, Deus Deixa essa fã sair igual também aqui Meu Deus Que perfeição, né? Bom, meninas Como vocês podem ver meus olhos Eu passei lápis de olho Já passei também Máscara de cílios Delineador, né? Usei tudo, gente Da Boca Rosa Beauty Tutupon Né? Que eu usei bem baratinha, gente Olha Pra vocês verem que dá Tem que ser mais perto Pra vocês verem meus cílios Porque vocês sabem que eu odeio Colar cílio postiço Que eu cago a maquiagem Quando eu colo cílio postiço E eu não vou colar Não vou, não vou, não vou Tá? Não adianta ficar insistindo, não, ó Pó compacto Eu não sei se eu já falei Mas eu não uso pó compacto Eu não vejo necessidade Na minha pele Eu nunca uso pó compacto Eu não gosto da textura Dá muita textura a pó compacto E eu não comprei também os da Rihanna Mas não achei necessário Até porque, gente A base tá se comportando super bem Na minha pele Não, até agora, ó Não marcou nem nada Não sei se eu não rio muito, né? Tô bonita Eu tô me achando, hein? Nossa Agora, gente Uma das partes mais esperadas É o batom, né? Rihanna tem vários batons lá Só que eu já tenho vários desses batons Porque é rosa E faz parte da minha cartela de cores, né? Gente, eu sou rosada Então eu tentei pegar um Que não fosse tanto assim Também da minha cartela de cor Aí eu peguei esse aqui Que é o... Não sei se vai tá focando, meninas Não vai mais, né? Só por uma vez Aqui, ó Caixinha é a mesma coisa de sempre, né? Ai, que preciosidade Nossa, gente Olha que lindinho Olha Perfeição Muita gente compra gloss Eu não quis comprar gloss Eu comprei matte Porque eu prefiro matte Se eu quiser um brilho no coiso Eu pego um gloss qualquer Que eu tenho aqui e passo Assim, marca muito o dedo Eu queria marrom É o marrom mais avermelhado Espero que seja Que se for vinho Nossa Vou dar nota zero Ainda vou lá na revendedora reclamar Faz aquela boquinha de quem quer cat, gente Boquinha de quem quer cat, ó Ai, não Ai, fiquei sem ar Não tô mais tentando fazer boquinha, não, gente É sério Eu não tô mais na idade de fazer boquinha, não Não era isso que eu queria Eu queria um marrom mais marrom Esse aqui tem um fundo muito vermelho Esse é aquele tipo de batom Que você sente que vai acabar rápido, ó O piruzinho do batom Como que é Eu achei que o encaixe do batom Ficou bom na boca Encaixou legal na minha boquinha E eu tô deusa Eu tô gata Eu tô linda Perfeição Tô mesmo, gente Ainda bem que eu peguei matte Eu não gosto de gloss Ai, se eu quiser Se eu quiser uma boca brilhosa Eu coloco Mas eu fico melhor assim, ué Vou fazer o quê? Nossa, não para de me olhar Não vou conseguir parar de me olhar, gente Não vou, tá? Tô bonita Tô deusa Tô gata Então, minhas considerações finais, né Sobre as maquiagens da Rihanna Que eu comprei todas elas A base, gente Vendo o comportamento da base no meu rosto Eu gostei bastante Eu pensei que fosse vincar Até agora, nada Se vincar Depois Eu conto pra vocês Óbvio Sobre o blush Gostei Pra mim é um blush mais iluminador Porque normalmente eu uso um blush mais opaco E o brilho eu deixo por conta do iluminador Mas esse é um blush iluminador que eu gostei bastante Tanto que eu fiz de sombra Olha, eu não sei se vai estar focando pra vocês Tutupom Coloquei no olho também E o batom, gente Eu amei esse tom de batom em mim Eu achei perfeito Deixou mais madura Me deixou mais mulher Me deixou mais vegana Menina solta Não tem no Brasil Muito bonita que eu tô Eu sei que vocês ficam lambando o cu dela, gente Mas não foi nem a Rihanna que fez nada disso aqui Então ela só dá a imagem dela Mas, ó Parabéns pra você Tutupom Mas é lógico Além dos produtos da Rihanna Você tem que ser bonita, né, gente E isso eu me garanto, tá Uma coisa que eu sou é bonita Então, meninas Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Da resenha completa e detalhada De todos os produtinhos da Rihanna Gente, que eu usei aqui, tá bom? Tentei usar o máximo de produtos possíveis Então, só pra... Lembrando A base dela me custou R$219 O batom custou R$199 E o blush custou R$119 De tudo isso aqui O que eu mais gostei Foi, com certeza, o blush Eu não sou de investir em blush, gente Até porque eu tenho... É... Eu sou corada natural, né? Tá, gente? E é isso Um beijo da Blogueirinha Com Fenty Beauty, tá? A marca da Rihanna, ó Tchau Aaaaaaah!